Bernardi toma decisão e torcida vai à loucura. Mas antes de te contar, quero saber se você é torcedor do Verdão. Se você for palmeirense, clique no botão do like e digite Palmeiras, nos comentários, que eu vou mandar uma mensagem especial pra você. O Palmeiras está se preparando para 2024, o clube está se movimentando no mercado da bola, após anunciar dois reforços e ter alguns em sua mira, a diretoria palmeirense vem fazendo o possível para reforçar ainda mais o elenco comandado por Abel Ferreira. O time palmeirense vem monitorando a situação de diversos jogadores, alguns o time acabou desistindo e deixando de lado. Outros seguem firmes e fortes na mira alviverde. É o caso do meia-atacante Bernardi, que atualmente joga no Panathinaikos, da Grécia. Segundo informado pelo UOL, o Verdão tem reunião marcada com o jogador para a segunda semana de janeiro. Porém, além dele, o Palmeiras lida com a concorrência do Atlético Mineiro, time do coração e que revelou Bernardi. O jogador esteve presente naquele time histórico que conquistou a Libertadores da América. Se você ainda não deixou o seu like, deixe agora para continuar recebendo as notícias do Verdão em primeira mão. Torcida do Palmeiras opina sobre Bernardi. Ainda segundo a fonte, ambos os clubes querem assinar um pré-contrato porque o jogador tem contrato até junho deste ano na Grécia. Ele já pode assinar sem custos com qualquer equipe. Porém, apesar do interesse do Verdão, é bem provável que Bernardi escolha o galo. Isso se dá porque o jogador de fato tem uma identificação muito grande com o clube. Além disso, o Palmeiras também negou qualquer interesse em Bernardi. O time palmeirense afirmou que tudo veiculado com o nome do jogador não prossegue na barra profunda. Pelo lado do Atlético, a diretoria se mantém em total silêncio sobre o jogador. O time mineiro não quer se posicionar neste momento sobre o jogador e uma possível volta. Bom, agora é sua vez. Seria uma boa contratação para o palestra? Deixe seu like e se inscreva no canal para continuar recebendo as próximas atualizações do Palmeiras.